Maranata! Bom dia, querida igreja! Amigos, estou passando aqui pra dar um recadinho pra você, tá? Você que ainda não se inscreveu, se inscreve logo abaixo aqui, ó, no link pra participar do Discipula C, que vai ser no dia 11 de março, aqui na igreja do CAP, Colégio Adventista da Palhoça. Isso mesmo! Amigos, nesse dia 11, você que recebeu algum estudo bíblico, tá? Que foi batizado aí nos últimos dois anos, você que está dando estudo bíblico, tá? E o seu aluno de estudo bíblico, nesse exato momento, também está convidado a participar do Discipula C. Você que teve parte ativa em algum ministério da igreja, que levou alguém aí ao batismo, que participou, né, talvez num pequeno grupo, talvez ali nas aulas de bíblia, né, nos estudos bíblicos, você também está convidado. E você que deseja também dar estudos bíblicos, tá? E está convidado a estar conosco. Vai ocorrer, então, aí no dia 11, tá? E nós precisamos que as pessoas estejam inscritas nesse link aqui abaixo para poder participar. Então, lembramos que no ano passado, nós recebemos uma camiseta, né, o Discipula C ali, né, na verdade, evangelista, dizia nessa camiseta ali. Então, não sei se vamos ter essa camiseta, mas o link está ali para nós nos inscrevermos. Então, se inscreva, participe conosco e vamos abençoar a vida do nosso próximo ali com os nossos estudos bíblicos agora em 2023. Outra coisa que eu peço para você é que participe também ativamente nos PGs que nós vamos ter nos nossos 10 dias de oração. Logo mais aí, né, nós teremos os 10 dias de oração. Começará numa quinta-feira, nós podemos fazer reunião em uma das casas de nossos irmãos da sua igreja e do distrito. Na sexta-feira, vamos para a igreja. No sábado de manhã, na igreja. No domingo à noite, na igreja. Na segunda-feira, de novo, voltamos para as casas. Então, segunda e terça nas casas, quarta-feira de novo na igreja e depois na quinta-feira nas casas, sexta-feira novamente na igreja e encerramos no sábado pela manhã com as 10 horas de jejum e oração. Então, queridos, vamos nos preparar, vamos buscar o Espírito Santo. Vamos buscar o derramamento ali do Espírito Santo na nossa vida, na nossa igreja e no nosso país e no nosso mundo. A gente vê como as coisas estão acontecendo, nós nos preocupamos, ficamos ansiosos, mas nós devemos lembrar que aquele que nos ama, que deu a vida por nós, ele está às portas e deseja salvar quantos mais pudermos. Então, faça parte ativa desses ministérios e nos ajude ali a pregar o Evangelho, nos ajude nos pequenos grupos e até mesmo em ministrar esses estudos bíblicos. Convide seus amigos, leve no mínimo cinco pessoas, convide essas pessoas, ore por essas cinco pessoas para elas estarem conosco ali nos PG's e até mesmo na igreja nesses 10 dias de oração e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Então, vou botar uma fotinha aqui do ano passado para lembrar do grupo que esteve conosco aqui e também o link para você fazer a inscrição. Não se esqueça, tá? Os 10 dias de oração e também o nosso Discipula-C no dia 11 de março. Grande abraço, queridos. Baranata!